Música Diante do clamor da sociedade, deputados do Amazonas avaliam o momento histórico e que mudanças podem ocorrer no Brasil. A Assembleia Legislativa assina acordo de cooperação para o fortalecimento da Lei Maria da Penha. E na edição do ALEAN Notícias de hoje você também vai ver. A Assembleia autoriza o Executivo contrair crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento para execução de programas educacionais no Estado. E ainda, deputado estadual de Juta Afonso solicita o balizamento do Rio Puros. Música Boa noite. As manifestações populares continuam em diversas partes do país. Manaus se prepara para uma grande mobilização nesta quinta-feira. Mais do que a redução do preço pago pelo transporte coletivo, o ato público já se transformou em um clamor cidadão por políticas efetivas. É o grito democrático da população por saúde, educação e qualidade de vida. No parlamento estadual, repórter Raoni Oliveira conversou com os deputados, que avaliaram o momento histórico e como o Brasil está sendo conduzido. Os enfoques são muitos. Várias formas de entender que algo no país está em mudança. A população está tomando consciência de que quem dá as diretrizes na democracia é o povo. Na Assembleia Legislativa, os deputados respondem a pergunta. O que está acontecendo com o país? A sociedade está dizendo o seguinte, estou em alerta. Eu quero que os meus direitos sejam assegurados. Eu quero que a justiça aconteça. Então, querendo ou não, eu entendo que este é o momento para todas as estruturas de poder e para a iniciativa pública e privada ficar atento ao clamor das ruas. Eu creio que essa leitura nós temos que fazer. O pequeno descontrole da inflação começa a bater nas portas da classe média e o controle da inflação foi o maior patrimônio que o Brasil conquistou nos últimos anos. Então, a classe média reage a isso e o ínfimo crescimento do PIB vai gerando desemprego no presente e criando perspectiva de geração de desemprego no futuro. Então, acho que tem aspectos políticos, éticos e também aspectos econômicos que justificam essas manifestações. O Brasil está sendo passado a limpo e toda movimentação popular é importante. Isso é democracia. Eu entendo que o Brasil tem, através dos movimentos sociais, da sua população, essa força que é tão necessária e que sirva para todos nós como um momento de avaliar o que está acontecendo. A população começa a despertar. Por exemplo, Figueiredo, a prefeitura fazendo aí contratações milionárias para shows na época da festa de Figueiredo, mas não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde de qualidade. Então, essa questão do circo na frente do pão, o povo está dizendo não, o circo não pode sobrepor o pão. Está começando a haver sim uma consciência nova de que não basta programas sociais paliativos. O Bolsa Família é importante, é, mas não é suficiente. A desigualdade continua. E uma coisa que a gente tem que ressaltar, os jovens e grande parte da população não se sente mais representada por esse sistema político. Os brasileiros estão trazendo às ruas uma insatisfação que, na minha opinião, ela é acumulada. Acumulada de anos, de décadas, e que eclodiram agora, no momento em que novas administrações municipais tiveram que enfrentar esse problema crônico Brasil afora, que é do transporte coletivo. O Brasil, eu acho que está mostrando, mais uma vez, a população de que está insatisfeita com muitas estruturas políticas, institucionais que nós temos, e cobrando mudanças. Isso é muito bom. Eu acho que isso é, mais uma vez, uma forma de pressionar estruturas que estão atrasadas, como o próprio judiciário, como o poder legislativo, que pouco houve à população. É a manifestação popular, é a liberdade do povo ir às ruas de maneira democrática, soberana, falar e transmitir para todos nós, da classe política executiva, que temos a responsabilidade de administrar e de governar e de representar os poderes, de servir de lição para ter a percepção de ouvir, de ver, de aprender e contribuir para o aperfeiçoamento democrático brasileiro. A população brasileira está insatisfeita com a classe política. De uma forma bem ampla, é isso. Então, essas pessoas que estão indo à rua, estão indo à rua para cobrar mobilidade urbana. Reclama-se muito da falta da qualidade, do preço desses transportes, mas também não é só isso. É a questão da corrupção, entre outras situações. Em Manaus, a mobilização pelo passe livre e combate à corrupção promete reunir mais de 50 mil pessoas. O evento acontece nesta quinta-feira, com concentração na Praça da Matriz, no centro da cidade, a partir das 5 da tarde. O deputado Luiz Castro enfatizou ainda o papel dos partidos políticos em meio às manifestações populares. Para o oposicionista, não há uma compreensão da atividade partidária e, por isso, os partidos são alvos de críticas. Os partidos políticos fazem parte da estrutura da democracia do país e são formados a partir de um grupo de pessoas organizadas que se fazem objeto das transformações sociais. Para o oposicionista Luiz Castro, porém, há uma desvirtuação dos objetivos pretendidos, o que vem sendo alvo de críticas por meio das manifestações, principalmente entre os mais jovens. Os jovens e grande parte da população não se sentem mais representadas por esse sistema político, pelos partidos, principalmente, que perderam a sua representatividade. Os partidos viraram caixinhas de poder. Eles vivem brigando por cargos e por narcos do poder. Os partidos, portanto, perderam sua capacidade transformadora. Eles são dominados por cúpulas. Essas cúpulas manipulam os seus militantes. Quando há militantes, às vezes só há afiliados, em alguns casos ainda há militantes. E essas cúpulas brigam para amenizar a ânsia por cargos públicos, normalmente, pessoas que ocupam cargos sem qualificação para os mesmos. Os partidos políticos são tão importantes no país que há um capítulo da Constituição Federal de 88 dedicado a eles. Na Carta Magna, é possível encontrar características para que eles resguardem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. O líder da maioria, Chico Preto, reforçou que as manifestações têm um viés político, no qual a sociedade tem mostrado insatisfação com a forma como este vem sendo conduzido. Penso que seja um acumulado de situações dentro do processo político, dentro do processo administrativo, dentro da sociedade, de um modo geral, em que a sociedade está dando um recado, está trazendo, fazendo ecoar a sua voz como um recado, uma reflexão a todos. E principalmente aqueles que estão mais expostos. O processo político é mais exposto nisso. Mas não é só o processo político. Acho que é um, como eu disse, é algo maior do que o processo político que está, nesse momento, movendo massas, conjunto grande de pessoas que, de forma impressionante, estão tomando as ruas e, dentro do possível, de forma pacífica, cordeira, trazendo um recado para a sociedade de um modo geral. Para a criação de um partido, é necessário que, além do caráter nacional, não haja recebimento de recursos, entidades e governos estrangeiros, prestação de contas à justiça eleitoral e funcionamento de acordo com a lei. A Constituição de 88 prevê como poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, o que significa dizer que não há subordinação entre eles. O tema também veio à tona na Casa Legislativa por conta das manifestações sociais no país, que criticaram a interferência política frente aos governos. O Estado Democrático, que prevê a tripartição dos poderes, foi sistematizado pelo Barão de Montesquieu, cada um com as atividades e peculiaridades. Ao Legislativo, cabe a elaboração das leis e aprovação das propostas do Executivo. O deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos, destacou que grande parte das manifestações no país se deve ao fato de os cidadãos não mais aceitarem a forma como os poderes vêm sendo conduzidos pelos políticos. A classe política no Brasil tem tratado com absoluto cinismo essa questão das manifestações, prestando solidariedade e apoio como se não tivesse nada a ver com isso. Na verdade, a solidariedade e o apoio que essas vozes que vêm das ruas cobram de nós é uma mudança de conduta, a mudança que faça do Parlamento um poder mais independente em relação às vontades do governante, que faça do Parlamento um poder mais transparente nas suas decisões política, administrativa e financeiras e, acima de tudo, que faça do Parlamento um local mais austero no que diz respeito com gastos públicos. São essas vozes que estão vindo da rua e nós não podemos fazer de conta que não temos nada a ver com isso. O deputado pelo PT, José Ricardo, salientou que é a favor das manifestações no país e ressaltou que as decisões devem atender a população e não há interesses que ferem os princípios republicanos. Eu acho que Manaus não podia ficar de fora desse debate nacional e das manifestações do povo, da sociedade civil, cobrando políticas públicas, cobrando o melhor funcionamento das instituições públicas. Eu vejo essas manifestações como forma de cobrar que o Estado responda de que lado está, se está a serviço da população, dos anseios da população, ou a serviço de determinados interesses que não deixam o Brasil avançar ou não deixam modernizar áreas que nós precisamos, principalmente na área da educação. A independência entre os poderes vem sendo debatida por meio da PEC 33, que permite que o Congresso Nacional tenha controle sobre as ações do Supremo Tribunal Federal e que foi apresentada pelo deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí. E a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou seis mensagens governamentais e um projeto de resolução legislativa de autoria do deputado Abidala Frache. A partir de agora, a Casa deve se concentrar na análise da lei de diretrizes orçamentárias e na prestação de contas do governador. As duas matérias devem ir a plenário antes do recesso parlamentar. As mensagens governamentais aprovadas permitem ao Executivo contrair crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. A primeira, de número 53, de 2013, teve como relator o deputado Marco Antônio Chico Preto. Já a segunda, de número 185, de 2013, teve como relator o deputado Vicente Lopes. As duas têm como objetivo fomentar o programa de aceleração do desenvolvimento da educação no Amazonas. A meta principal é levar mais escolas de tempo integral ao interior do Estado. Ao todo, 22 municípios deverão receber as unidades educacionais. Agora, de acordo com o primeiro vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, o Parlamento deve dar celeridade à análise da lei de diretrizes orçamentárias e na prestação de contas do governador Omar Aziz. A Assembleia Legislativa só poderá entrar em recesso parlamentar após a votação da LDO. Há expressa determinação na Constituição do Estado de que o parlamento amazonense, os parlamentos brasileiros não entrarão em recesso, salvo se deliberarem quanto à aprovação da LDO. É uma lei importantíssima que projeta exatamente a perspectiva já para a elaboração do orçamento para 2014. O projeto de resolução legislativa nº 34 de 2012, de autoria do deputado Abdala Fraschi, concede medalha a Rui Araújo ao general de Brigada do Exército Brasileiro, Taumaturgo Soteiro Vaz. A última sessão plenária antes do recesso parlamentar está programada para ser realizada no dia 12 de julho. O Poder Legislativo aderiu ao termo de cooperação técnica junto com outros órgãos do Estado para fortalecer a campanha nacional, compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha. O acordo foi assinado na manhã desta quarta-feira. A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica é a união dos órgãos para assegurar o direito da mulher e o cumprimento da Lei Maria da Penha. Fazem parte da parceria a Defensoria Pública, a Secretaria de Justiça, Ministério Público do Estado, Secretaria de Segurança, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. A assinatura do acordo foi por meio da Secretaria de Governo. Para a Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres do Estado, o compromisso assumido por cada órgão foi só o primeiro passo para a ampla divulgação da lei. O que a gente precisa é isso, é tirar as políticas do papel, tirar a boa vontade do papel. O primeiro ato já está sendo feito nesse momento. De 19 de hoje até o dia 22, nós estaremos no Manaus Plaza Shopping com um evento público que é mostrando para a população o que cada instituição dessa que assinou o termo, qual o papel de cada instituição nessa rede. O objetivo da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha é unir e fortalecer os esforços nos âmbitos municipal, estadual e federal para dar celeridade ao julgamento de casos de violência contra a mulher e ainda garantir a plena aplicação da Lei Maria da Penha. Agora, um dos passos também da campanha Compromisso e Atitude é fazer com que aqueles processos que são processos de homens que vitimizaram mulheres, que eles tenham mais celeridade, que eles venham a ser julgados e que eles tenham a punição correta, seja dada a punição correta a esses agressores. Essa é a maior divulgação que nós podemos dar à Lei Maria da Penha. É a certeza de que ela está sendo cumprida de maneira correta e eficaz. Entre 1980 e 2010, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, de acordo com o Instituto Sagari. Segundo a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, as denúncias se tornaram mais frequentes depois da criação da lei. Cada vez mais nós temos mais denúncias, que as mulheres estão criando mais credibilidade, tanto na polícia quanto na justiça, na justiça de que realmente a lei está funcionando, que a lei funciona, é forte realmente. Então, essa credibilidade está fazendo com que as mulheres denunciem cada vez mais. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Arim Moutinho, o Poder Judiciário no Estado vai dar todo o suporte para a celeridade no julgamento dos processos. Hoje mesmo, eu estou assinando uma portaria, ampliando a competência de um talentoso e brilhante magistrado para responder cumulativamente na vara da Maria da Penha, para que as ações lá sejam mais rápidas, mais emergenciais, as soluções. É importante o comprometimento de todos os órgãos, somando esforços para a implementação e, cada vez mais, o crescimento do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso só vem fortalecer os órgãos e a integração entre eles para que nós possamos, de forma efetiva, combater a violência doméstica e familiar contra a mulher no Amazonas. A presidente da Comissão da Mulher e das Famílias da Assembleia Legislativa, a deputada Conceição Sampaio, lembrou que a Aleian já tem uma cooperação técnica com o TJ, que cede servidores do Parlamento para a vara especializada de crimes contra a mulher. É determinação do deputado Josué Neto que, de fato, a Assembleia possa fazer parcerias para construir, não somente em relação às mulheres, nesse caso especificamente para as mulheres, mas que a gente possa construir uma sociedade mais justa e igualitária. É nesta luta que a Casa do Povo está engajada. Vai ser elaborado ainda um plano de trabalho com atividades específicas para serem executadas em um ano. A Assembleia repercute a aprovação em Brasília da Lei do Ato Médico. E mais, geólogos são homenageados no Poder Legislativo. Essas e outras notícias você confere no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do Parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa. Cuidando da nossa gente. Nesta terça-feira, o Senado aprovou um projeto popularmente conhecido como a Lei do Ato Médico. De acordo com a matéria, ficam definidos atos que só poderão ser executados por médicos e não mais por outro profissional. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas. Embora a profissão seja milenar, o trabalho do médico ainda não possuía nenhuma legislação brasileira das atribuições a serem realizadas. Mas após 12 anos de tramitação, o projeto de lei aprovado no Senado regulamenta a profissão médica ao estabelecer atos privativos a este profissional. Segundo o texto, são atribuições dos médicos, os diagnósticos de doenças, a prescrição de tratamentos e a indicação de cirurgias. Para o presidente do Sindicato dos Médicos no Amazonas, o ginecologista Mário Viana, a aprovação do projeto vai trazer melhorias no atendimento médico à população. Isso significa que nós teremos mais qualidade na saúde, no momento em que se define quem é o responsável pelos diagnósticos, pelos tratamentos das doenças que afetam os seres humanos. Então, eu acredito que com isso nós vamos poder definir muitas coisas, ficar mais do que comprovado e sedimentado que a presença do médico nas equipes de saúde é fundamental. E aqui queremos dizer que as demais profissões da saúde são tão importantes quanto a nossa e que nós queremos agora, num novo momento, cada vez mais solidificar uma saúde de qualidade para o povo brasileiro. A proposta segue agora para a sanção da Presidente da República, mas ela levantou uma série de discussões, pois muitos diagnósticos e prescrições que atualmente são feitos por enfermeiros, por exemplo, agora só poderão ser feitos por médicos. Além disso, vai implicar no aumento da demanda, uma vez que será imprescindível a presença desse profissional em todas as equipes de saúde, até as mais básicas, como as que atendem nas casinhas. Com a necessidade de mais médicos, volta a discussão quanto a contratação daqueles que se formaram fora do Brasil, pois além da quantidade na capital não ser suficiente, ainda tem a dificuldade de manter esse profissional nos municípios do interior. Para o deputado Belarmino Lins, a questão ainda vai levantar muitas discussões no Parlamento Estadual. Não há o reconhecimento da sua legitimidade profissional no país. De tal forma que esse assunto, demandado mais com a ausência de profissionais de saúde, tanto nas capitais brasileiras como também no interior, isso tem buscado uma atenção maior dos parlamentares, no sentido de oferecerem contribuição e também buscarem soluções para os problemas que afligem a prestação da assistência médica. Com o objetivo de encontrar mecanismos para resolver o problema da falta de médicos no interior, o deputado Belarmino Lins e o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Mário Viana, reuniram-se na Assembleia Legislativa e decidiram criar um grupo de trabalho para discutir a questão. Os geólogos estudam a estrutura e os processos de formação da terra e o melhor aproveitamento dos recursos minerais. O trabalho desses profissionais foi reconhecido na Assembleia em sessão especial. A proposta foi do presidente da Comissão de Geodiversidade, da Aleã, deputado Sinésio Campos. O geólogo e secretário estadual de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos, Daniel Navas, mostrou-se satisfeito com o destaque que a Casa Legislativa tem dado aos profissionais de geologia e destacou os investimentos no setor por meio do governo federal. É muito importante essa visão que a Assembleia Legislativa tem do setor mineral. O setor mineral que foi anunciado no dia de ontem pela presidente Dilma, o novo Código de Mineração, que mostra a importância do setor, dos profissionais como os geólogos, que acabam por descobrir as minas e essas minas hoje estão no dia a dia das pessoas. Então, eu queria agradecer em nome de toda a comunidade geológica a iniciativa da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos, e a nossa expectativa é que a gente possa caminhar sempre oferecendo essa oportunidade que é o setor mineral e esses profissionais que trabalham exatamente no desenvolvimento desse setor. O presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, falou a importância dos geólogos para a sociedade e os avanços que só foram conseguidos por meio dos estudos desenvolvidos por esses profissionais. Seríamos nós viver sem os minérios. Não teria celular, não teria microfone, não teria as imagens chegando aí a todas as pessoas, não teria sequer residência, porque o cimento, a areia, são minerais. Não teria o colorido da vida, porque as tintas são de origem mineral. Não teria sequer o papel, que o papel é da celulose, mas tem o minério chamado do caulim, que está dentro. Não teria o óculos para melhorar a visão, porque é um mineral. Ou seja, eu entendo que isso só foi possível com geólogos. O deputado Sinésio Campos sugeriu ainda que o curso de geologia seja ampliado nas universidades públicas do Estado, já que a maioria dos profissionais que trabalham aqui são de outros estados. Atendendo a uma solicitação de prefeitos, vereadores, líderes comunitários e moradores, o deputado estadual Adjuto Afonso solicitou por meio de requerimento o balizamento do Rio Puros. A solicitação foi feita à administração das hidrovias da Amazônia Ocidental. Nesta quinta-feira, o deputado Adjuto Afonso irá entregar pessoalmente uma cópia da solicitação à Agência Nacional de Transportes Aquaviários em Brasília. Para Adjuto, o sistema hidroviário regional deve ser priorizado, uma vez que os rios da Amazônia são os principais meios de transporte de cargas e passageiros do Amazonas. Cada cheia dessa grande o leito do rio muda. E é preciso que as autoridades possam ter essa preocupação. As nossas estradas são rios. Nós não temos aqui acesso a nossos... Só os municípios da região metropolitana têm acesso a estradas. Os demais municípios, todos são rios. Então nós precisamos ter esses rios navegados o ano inteiro para que a população não sofra continuidade de abastecimento. Eu vou à Brasília amanhã, vou entregar lá na Câmara Federal a cópia do requerimento e pedir que eles também tenham essa sensibilidade de ir ao Ministério do Transporte e pedir que cobrem. O rio Purus, juntamente com o rio Madeira, formam duas das maiores hidrovias do estado. O rio Madeira ligou o Amazonas ao estado de Rondônia. Já o rio Purus faz o escoamento da produção do estado até o Acre. Aproximadamente 40% do desembarque pesqueiro de Manaus é proveniente dos lagos de Varza do Purus. A Assembleia Legislativa poderá sediar a solenidade de entrega das moedas com as imagens dos bombais garantido e caprichoso pela passagem do Centenário dos Bois. São edições limitadas que foram confeccionadas pela Casa da Moeda. Segundo o deputado Tony Medeiros, a sede da Assembleia poderá receber o presidente da Casa da Moeda do Brasil. O motivo é a entrega das moedas cunhadas com a efígie dos bombais garantido e caprichoso em comemoração ao Centenário dos Bois. O parlamentar lamentou que o prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras, tenha negado a receber as autoridades federais no município sob a alegação de que estaria viajando. O lançamento oficial dessas moedas ficou marcado por dia 13 de junho na cidade de Parintins. Infelizmente, no dia 12 de junho, o prefeito cancelou, até porque viria o presidente da Casa da Moeda e toda a sua comitiva. Foi adiada para o Via 22, já foi cancelado novamente. E ficamos entristecidos com o descaso do prefeito com um evento de tamanho e magnitude. Então, por isso, justamente preocupado por isso, consultando o presidente da Casa, colocamos a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas à disposição para o lançamento dessas moedas comemorativas. e aguardamos somente o pronunciamento da Casa da Moeda, o que deve acontecer ainda antes do final do mês de junho. Tony Medeiros destacou ainda que este tipo de reconhecimento é de grande importância para a manutenção da vida cultural do Estado. E no ano em que Garantido e Caprichoso celebram o centésimo aniversário, o presidente da Leão, deputado Josué Neto, propõe lei que torna o Festival Folclórico de Parintins patrimônio cultural imaterial do Amazonas. O assunto será a pauta de uma reunião nesta quinta-feira entre o parlamentar e técnicos do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O projeto de autoria do deputado Josué Neto, presidente do Legislativo Estadual, que passa a considerar o Festival Folclórico de Parintins como patrimônio cultural e imaterial do Amazonas, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na segunda-feira, dia 17. E deverá ir da plenária para a votação, ainda esta semana. A proposta oportuniza ao festival uma série de suportes financeiros e técnicos, inclusive facilitando a criação de museus e centros de documentação sobre a cultura dos bombás parintinenses. A iniciativa de Josué Neto é o primeiro passo para que o Festival de Parintins, um dos três maiores eventos culturais do Brasil, ao lado dos carnavais carioca e baiano, se torne patrimônio cultural e material nacional. Ao longo dos anos, a cultura parintinense se tornou uma espécie de porta-voz do Amazonas em todo o Brasil. Artistas parintinenses, figurinistas, escultores, pintores e outros tipos de cenógrafos já são presença obrigatória nos grandes eventos culturais brasileiros, tanto em escolas de samba carioca, quanto em espetáculos de abertura da Copa das Confederações. Segundo Josué Neto, Parintins forjou uma marca positiva do Amazonas e isso precisa ser reconhecido. Esse projeto vai fazer com que Parintins possa receber novos investimentos, novos recursos, não só do Ministério da Cultura, mas também de organizações internacionais. Esses recursos, é claro, vão ter uma ação direta de melhoria para o povo de Parintins, não só para os artistas, não só para a grandiosidade do folclore, não só para a grandiosidade do festival, mas também das pessoas que passam o ano todo esperando por aquele momento onde os olhos do Amazonas, do Manauara, dos municípios que moram em torno de Parintins, do turismo nacional que já tem pacotes voltados para Parintins. Na próxima quinta-feira, o presidente da Assembleia terá uma audiência no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para dar encaminhamento ao processo de patrimônio cultural e imaterial em nível nacional. O artigo 216 da Constituição Brasileira define patrimônio cultural de natureza imaterial como um conjunto de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se incluem as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver. O mesmo artigo, em seu parágrafo 1º, estabelece que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de atenção e preservação. A melhoria da qualidade da vida do parintinense. Essa é o que está por trás desse projeto que transforma o Festival de Parintes em patrimônio imaterial e que a gente tem dado aqui a nossa contribuição da forma que a gente pode dentro das nossas possibilidades, dos nossos limites. O parlamentar considera que a iniciativa, além de conferir maior independência ao Festival e aos bombás, proporcionará maior divulgação dentro e fora do país. No Brasil, são exemplos de patrimônios imateriais culturais o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, o frevo, a feira de Caruaru e a roda de capoeira. Deputado Belarmino Lins assume a presidência da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul e foi aprovado o projeto de lei que institui o Plano Estadual de Transporte Escolar para a Zona Rural, de iniciativa do deputado José Ricardo. Veja no resumo de notícias. O Festival Folclórico do Amazonas, realizado anualmente no Centro Cultural Povos da Amazônia, agora tem data definida para iniciar. A intermediação para a definição da data foi do deputado Adjuto Afonso. A partir deste ano, o festival iniciará no dia 26 de julho e a previsão para o término será no dia 17 de agosto. De acordo com a deliberação da Assembleia Geral do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, UPM, realizada em maio deste ano, o deputado Belarmino Lins assumirá a presidência da entidade durante a gestão 2013-2014. A posse do parlamentar será no próximo dia 27, em um evento na Alema. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputado Abdala Frasch, irá participar da semana de mobilização da rede de enfrentamento ao tráfico humano, que será realizada no município de Parintins. A meta é combater o aliciamento de pessoas durante o festival. Nesta quarta-feira foi aprovada na Assembleia a emenda do deputado José Ricardo, que garante a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica da rede estadual de ensino, residentes na zona rural do interior do estado. A emenda do parlamentar também prevê que seja indicado o órgão responsável pela fiscalização dos procedimentos legais para a contratação dos prestadores de serviço e segurança dos alunos transportados. Os deputados Belarmino Lins e José Ricardo anunciaram o adiamento da audiência pública, que irá discutir o futuro da Zona Franca de Manaus, por conta da mobilização popular que será realizada em Manaus nesta quinta-feira. A nova data para o debate ainda não foi definida. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean.gov.br E você acompanha esta edição no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal ALEAN. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.